A oração é uma chave para a nossa comunhão com Deus o Pai. A maneira que existe para nós mantermos comunhão com Ele de uma forma tão intensa é através da oração. Por isso que os discípulos de Jesus, depois de terem visto Ele orando tantas vezes, eles pediram a Jesus algo, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram que Jesus os ensinasse a orar, mas Jesus não foi lá no quadro negro e fez lá para eles uma aulinha como orar. Jesus os ensinou a orar orando. É igual a pessoa aprender a nadar, tem que cair na água, tem que nadar. Tem que dar abraçada. Algumas vezes Ele não vai conseguir, mas depois que aprende é tão natural. A oração começa sempre como um dever, mas depois ela vai se transformando num deleite, onde você pode ficar cinco minutos, meia hora, uma hora, um dia inteiro em oração. Não significa que você tem que ficar de joelhos esse tempo todo, ou de mãos postas o tempo todo. Não é assim para você viver nessa comunhão com Ele. E quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele deixou como se fosse assim um paradigma, não para você ficar repetindo. Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas qual é o nome de Deus? Quando você lê do Gênesis até o Apocalipse, Deus se revelou. E em cada revelação de Deus, Ele trazia uma manifestação do seu próprio caráter. Um dos nomes que você vai encontrar aqui na Bíblia, ele é chamado Jeová, Rafa, o Deus da cura. Rafa significa cura, cura. O Deus da cura. Mas quando você encontra esse nome Jeová, significa Senhor. Por isso que quando você lê as Escrituras, você sempre vai encontrar o nome de Deus sendo traduzido por essa palavra Senhor. Porque essa palavra Senhor tem um significado do próprio caráter de Deus, de quem Ele é. Na língua grega, essa é a palavra Kyrios, que significa Senhor, que é o dono, o amo, o soberano, a máxima autoridade, o chefe. Então quando você diz assim, Jeová, Rafa é o Deus da cura. Quando você vai orar por uma pessoa enferma, você pode cantar, pode ministrar, você pode ler a palavra, mas você precisa trazer o nome de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, em meu nome, falando o nome do Senhor, em meu nome, em meu nome. Significa que você foi enviado no nome dele, para trazer o nome do Pai, o nome de Deus, de uma forma tão intensa, trazendo para aquela pessoa a cura. Então quando você impõe as mãos sobre o enfermo, Jesus Cristo disse, imporam as mãos sobre os enfermos e o curarão. Mas de que forma vão curar? De que forma? Simplesmente deixando cair lágrimas sobre eles? Não. Você vai orar dizendo, Senhor, Tu és o Jeová, Rafa. Tu és o Jeová, Rafa. Tu és o Jeová, Rafa. Tu és o Deus da cura. E a Bíblia diz que Deus velha sobre o Seu nome. Ou seja, o cuidado que nós temos que ter. Por isso que a palavra diz, para não invocarmos o nome de Deus em vão. O que é invocar o nome de Deus em vão? É invocar sabendo e crendo que Ele não vai atender. É sabendo e crendo que Ele não vai intervir. É sabendo e crendo o quê? Com a incredulidade. Por isso que quando você vai ministrar a cura a uma pessoa, você vai separar o quê? Essa expressão. Tu és o Jeová, Rafa. O Deus da cura. E Jesus Cristo mencionou ali na cruz que Ele levou sobre si, as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Se Ele já levou, eu posso, de uma forma tão linda. O castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele ali na cruz. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, pelas suas chagas. A Bíblia diz, nós fomos curados. Então, não há limites para o Senhor. Não há. Quando você começa a orar dizendo, Pai, santificado seja o teu nome, seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita no céu. Quando você escolhe que a vontade de Deus venha a ser realidade no seu dia a dia. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, venha. Então, por isso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és o quê? O Jeová, Rafa. O Deus da cura. Então, você ministra e crendo, alimentando a sua fé, crendo que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Isso vai trazer para você algo tão glorioso, que é a resposta de Deus. Desfrute dessa resposta. Para Deus, todas as coisas são possíveis, principalmente na hora da dor. Ele é e sempre será o Jeová, Rafa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.